Vem, Caldeira! Palminha da mão! Outra vez Um barzinho tomando cerveja e fazendo planos Pra nós dois De repente toca o telefone e você se levanta assustado Que por causa de uma emergência é o fim de semana Muito assolado, sabadão eu em casa sozinha Nem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto de alguém te beijando na mesa de um bar Não vão ficar Sofrendo e chorando sozinha por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo, por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Aposto em minhas fichas no amor que você jogou fora Quando você voltar vai notar que terei ido embora Quem quer muito acaba sem nada, seja o que eu te dei Agora é problema seu De repente toca o telefone e você se levanta assustado Que por causa de uma emergência é o fim de semana Foi cancelado, sabadão eu em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém me enviando uma foto de alguém te beijando na mesa de um bar Não vou ficar Sofrendo e chorando sozinha por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo, por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Aposto em minhas fichas no amor que você jogou fora Quando você voltar vai notar que terei ido embora Quem quer muito acaba sem nada, seja me perder Agora ela é problema seu Agora ela é problema seu